A quantia servirá para comprar 36 caças suecos para a Força Aérea Brasileira. Anunciada em 2013, a aquisição faz parte do projeto de compra e transferência de tecnologia chamado FX-2, que foi iniciado em 2008, substituindo o programa implantado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 10 anos antes. O Plenário do Senado também aprovou nesta quarta-feira indicações para cargos no governo. Na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Ricardo Fenelon Jr. e José Ricardo Botelho de Queiroz serão diretores. E Esdras Dantas de Souza e Fábio Jorge Cruz dos Santos foram reconduzidos para o Conselho Nacional do Ministério Público. Já o projeto de lei que aumentaria a arrecadação dos municípios por meio de correções na cobrança do IPTU, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, foi rejeitado pelos parlamentares.